Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Diógenes. E o Diógenes pergunta o seguinte, Rafael, qual seria a vantagem para a incorporadora em dar um imóvel de 250 mil por um terreno de 100 mil reais? Nesse negócio a incorporadora não estaria perdendo dinheiro? Bom, então para responder essa dúvida do Diógenes, eu preciso primeiro relembrar o que eu falei no último vídeo que ele fez essa pergunta. Então nesse vídeo eu estava defendendo o ponto de vista de que em algumas situações bem raras, por sinal, em algumas situações não vai ser um grande problema você comprar um imóvel acima do valor de mercado. E aí eu quero definir duas coisas bem importantes. Existem várias formas de definir o valor de mercado de um imóvel, sendo que uma dessas formas é através do método comparativo. E aí vamos supor que aparentemente tenha um terreno que vale 100 mil reais. Você fez a comparação entre os imóveis daquela região, entre os terrenos daquela região e você percebeu que aquele imóvel estava valendo de fato 100 mil reais, mas por algum motivo você comprou ele por 150 mil. O que acontece é que dependendo da situação, você ainda pode fazer um bom negócio com esse terreno. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque pode acontecer de um incorporador querer trocar aquele terreno por área construída. E aí nessa troca de terreno por área construída, o que acontece é que o incorporador pode dar na troca desse terreno um apartamento de um prédio que pode ser construído sobre esse terreno. E aí ao fazer isso, esse um apartamento pode ter um valor acima dos 150 mil que foi pago pelo terreno. E aí lá no exemplo do vídeo, onde o Jodnes fez a pergunta, eu dei o exemplo de que esse apartamento poderia valer 250 mil. E aí uma vez que você tenha comprado o terreno por 150 mil e depois trocado por um apartamento de valor de 250 mil, você não estaria fazendo um mau negócio. Na verdade você poderia estar fazendo um bom negócio. Mas é claro, desde logo eu já quero deixar bem claro que eu sugiro que antes de você comprar um terreno, ou um apartamento, ou uma casa, que você faça boas pesquisas de mercado, que você realmente estude a sua região, estude o seu mercado, para você entender qual que é o valor de mercado desse imóvel e para você entender o que é realmente um bom negócio e o que não é um bom negócio. Mas aí o Jodnes me fez a pergunta de por que uma incorporadora faria esse negócio. Não seria mais vantajoso para ela ir ao mercado e realmente comprar esse imóvel e depois construir? E a minha resposta é que não. Não necessariamente. Então as incorporadoras, elas buscam pessoas que tenham terrenos, terrenos bem localizados e elas preferem, muitas vezes, fazer a troca do terreno por área construída. Porque aí, ao invés de ele ir direto, ao invés de ele gastar dinheiro primeiro, comprando terreno, depois fazendo os projetos e depois fazendo a construção, ao fazer uma permuta, o incorporador já entra alavancado. Ele já começa a fazer o negócio sem precisar gastar dinheiro no início. Então uma coisa muito importante dentro dos negócios imobiliários é a importância que tem o fluxo de caixa. E uma vez que você compra um terreno logo de início, você já entra com um fluxo de caixa, você já entra pagando 100 mil ou 200 mil ou 1 milhão de reais por um terreno. Então sempre que possível, uma incorporadora vai preferir fazer uma permuta. E a ideia é que ela só vai realmente fazer essa permuta se o terreno tiver potencial bom para a construção. E aí ele só vai dar uma troca, ele só vai fazer essa troca de um terreno que aparentemente vale a 100 mil por um apartamento que aparentemente vale 250 mil, se de fato for vantagem para ele. Vamos tentar explicar isso de outra forma. Eu expliquei antes que existem várias formas de avaliar o valor de mercado de um imóvel. No caso de um terreno, por exemplo, existe um método comparativo, onde você faz uma comparação entre os terrenos, e existe o método involutivo, que é normalmente o método que as incorporadoras usam. Então nesse método involutivo, o valor do terreno não é o quanto ele vale no mercado, como não é uma comparação que você faz. Na verdade, através do método involutivo, você verifica qual que é o máximo que você pode construir sobre esse terreno, você verifica qual que é a receita que pode gerar essa construção, e aí você pega e faz vários cálculos, e você descobre qual que seria o valor do terreno através desse método. E aí as incorporadoras usam esse cálculo para valorar o terreno. E nem sempre o valor que as incorporadoras usam para encontrar esse valor, nem sempre o valor que as incorporadoras encontram através desse método é igual ao valor através do método comparativo. No longo prazo, esses valores tendem a ser parecidos, mas no curto prazo, talvez não seja. E aí pode acontecer de você conseguir comprar um terreno, que aparentemente vale 100 mil por 150 mil, e aí mais tarde você conseguir fazer uma troca por área construída com uma incorporadora e ao fazer isso você consegue um apartamento de 250 mil. E aí na minha visão, esse terreno vale mesmo 250 mil, porque ele tem esse valor para uma troca por área construída. Então, esse terreno, que você poderia fazer isso, é um terreno que tem valor para a construção. Então, ao meu ver, esse seria o valor dele. E se você comprar esse imóvel, que ao meu ver vale de fato 250, por 150 você vai estar fazendo um bom negócio. E aí que entra a importância de você realmente entender essas estratégias para conhecer o real valor de mercado de um imóvel. No caso dos terrenos, esse real valor, para mim, que estou pensando como um investidor, é de fato através desse método involutivo que eu falei antes. Pessoal, é isso. Se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro dessas estratégias que eu ensino, e realmente entender como encontrar o valor de mercado através de um método ou através do outro método, eu sugiro que você clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para que você possa se aprofundar mais nos seus estudos e realmente possa fazer um ótimo investimento dentro do mercado imobiliário. É isso. Obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou do vídeo, deixe aqui embaixo um comentário também me dizendo o que você não gostou. Curte se você gostou, descurte se não gostou, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!